A Chevrolet traz para o mercado brasileiro uma tecnologia pioneira, com serviços exclusivos e inovadores para facilitar a vida das pessoas. É o OneStar que estreia como uma grande novidade da linha 2016 do Chevrolet Cruze. Com o OneStar, o usuário do veículo experimenta um patamar em conectividade, segurança e conveniência jamais visto em um carro nacional. Ah, e o melhor, é muito simples de usar. A tecnologia OneStar oferece vários serviços. Está tudo aqui, ao alcance dos dedos. Por meio de um aplicativo, é possível comandar várias funções do automóvel, como travar e destravar portas, localizar o veículo perdido no estacionamento e até mesmo acionar um alerta de limite de velocidade, caso a pessoa empreste o seu carro para alguém. Outro diferencial dos modelos Chevrolet equipados com o OneStar são os botões no retrovisor. Basta pressionar o botão OneStar para ser conectado à central de atendimento. Central de atendimento OneStar, como posso ajudar? Profissionais capacitados estão à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para dar suporte ao usuário. Você pode, por exemplo, pedir uma rota e o OneStar envia o destino para o MyLink. Enquanto dirige, o usuário pode solicitar que o OneStar faça por ele consultas rápidas na internet, como a cotação de moedas estrangeiras, as notícias mais lidas do dia, a previsão do tempo e até informações dos jogos de campeonatos de futebol, a qualquer momento. Pelo OneStar, também é possível solicitar reservas em restaurantes e hotéis em todo o país, sem que precise desviar sua atenção do trânsito. O OneStar também oferece serviços que proporcionam tranquilidade para toda a família. Pressionando este botão de emergência, o usuário terá atendimento prioritário, como apoio mecânico, guincho ou qualquer outro tipo de socorro. Outros serviços oferecidos pelo OneStar são de segurança e assistência na recuperação veicular. Sensores localizados em partes estratégicas do veículo são capazes de identificar situações de arrombamento. Veja. Se isso acontecer, o sistema envia um sinal à central de atendimento OneStar, que neste caso, contata o proprietário para verificar a ocorrência. Alô? Não, não. Fui eu que estava aqui testando. Mesmo que o automóvel tenha sido levado, é possível observar seu deslocamento via GPS e informar as autoridades locais do ocorrido. A tecnologia permite ainda reduzir gradualmente a velocidade do veículo e bloquear o motor, o que facilita a sua recuperação pela equipe de resgate. O OneStar é líder mundial em soluções de segurança conectada, serviços de mobilidade e tecnologia avançada de informação. No Brasil, OneStar é uma exclusividade dos modelos da marca Chevrolet. Chevrolet. Connected by OneStar. Porque o futuro é simples. No Brasil, noi, minha vida, eu passo a passo para o tempo para uma oportunidadeira. Ru Ventura. Sao é�� a zwarante. Dinas. Vir Galens. Em uma sociedade.